Música Campeã de vendas em vários países da América Latina, a picape Hilux ganha ainda mais fôlego para se manter no topo e continuar agradando aos seus milhares de proprietários. Esta semana, a Toyota apresentou a nova Hilux 2021, com design renovado, mais conforto e tecnologia, melhor desempenho e mais segurança. A picape, produzida na fábrica de Zarat, na Argentina, e exportada para 23 mercados da América Latina e Caribe, chega à rede de concessionárias do Brasil ainda neste mês de novembro. A nova Hilux é a continuação da história de sucesso de mais de quatro décadas que esta picape protagoniza graças aos seus valores de qualidade, durabilidade e confiabilidade. Versátil, a nova Hilux 2021 segue disponível nas mais diferentes configurações, desde a versão chassi de cabine simples até a topo de linha SRX de cabine dupla na motorização diesel, todas 4x4. Enquanto a motorização flex segue contando com as versões SR 4x2, SRV 4x2 e SRV 4x4. O novo design da Hilux é mais moderno, com mudanças nos faróis dianteiros, grade e para-choques. Internamente, entre as principais mudanças, está o equipamento de áudio, agora integrado ao painel de instrumentos. Todas as versões cabine dupla da Hilux estão equipadas com um sistema de áudio touchscreen de 8 polegadas com conectividade. Toda a linha Hilux 2021 está ainda mais equipada, com itens de segurança, com as versões cabine simples, agora contendo controle eletrônico de estabilidade, assistente de subida, controle eletrônico de tração e luz de frenagem emergencial automática. A grande novidade, porém, é o pacote de segurança ativa, disponível na Hilux SRX, com sistema de pré-colisão frontal, sistema de alerta de mudança de pista e cruise control adaptativo. Todas as versões da Hilux receberam melhorias destinadas a otimizar o conforto de condução. Em relação ao desempenho, o motor 2.8 litros diesel teve aumento de potência de 15% e agora rende 204 cavalos. As versões Flex seguem com o propulsor 2.7 litros Dual VVTi, de 16 válvulas de 163 cavalos quando abastecido com etanol e 159 cavalos quando abastecido com gasolina. As versões SRX, SRV, SR e Power Pack contam agora com um novo design dianteiro mais moderno, com alterações nos faróis, grades e para-choques, que juntos conferem uma aparência ainda maior de força e robustez. O design lateral destaca a força e elegância pela extensão dos paralamas que se mesclam com o restante do carro, por meio de um corte transversal, realçado na parte superior das portas. O design traseiro completa o conjunto elegante e forte de dianteira e lateral, destaque para o grafismo das lanternas verticais. As versões SR, SRV e SRX contam com a maçaneta de abertura da tampa cromada, onde também está localizada a câmera de ré. O para-choque foi projetado para melhorar a acessibilidade à caçamba e segue sendo cromado nas versões SR, SRV e SRX. O formato do teto possui dois vincos que ajudam a direcionar a passagem de ar para fora da área da caçamba, tornando o veículo mais estável.